Essa é a verdadeira lei do retorno. Prepare-se para sofrer Graciele Lacerda. Esse foi um dos milhares de comentários que Graciele recebeu após contar em um podcast que nos últimos anos acabou desenvolvendo uma grave doença. Antes de te contar os detalhes, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente! Após Graciele Lacerda declarar em um podcast que ela desenvolveu uma doença grave durante as tentativas de engravidar, internet vai à loucura e fãs da Zilu atacam ela. Graciele revelou que acabou desenvolvendo transtorno de ansiedade por conta das inúmeras tentativas de engravidar. Uma fã da Zilu disse, quem mandou destruir uma família? Isso é o que acontece. Uma outra escreveu, pode preparar Graciele. Aqui se faz, aqui se paga. Uma seguidora saiu em defesa da Graciele e escreveu, gente, isso é coisa séria. Parem de atacar ela. Vale lembrar que Graciele teria tido dois abortos esse ano, por conta das confusões que se envolveu quando Zilu ainda estava no Brasil. E aí? O que você achou da atitude dos fãs da Zilu? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.